Enem 2011, vem aí, eu vou fazer uma série de vídeos comentando cada uma das questões do Enem 2010. E por que eu vou fazer isso? Porque o Enem 2011 vai ser muito parecido com o Enem 2010. Eles têm um banco de questões e é de lá que eles vão tirar as questões, então logicamente vai ser parecido. Essa que é a minha aposta, tá? Garantido não é. Então, qual que é a estratégia? É a gente analisar com muito cuidado a prova 2010, com muito afim, com muito detalhe. E como é que a gente faz isso? A gente faz analisando pela técnica do chute e pelo conhecimento tradicional combinados ao mesmo tempo. Hoje eu vou ensinar com vocês em vários vídeos a integrar os dois conhecimentos. Falou, moçada?